Música Sabe a decisão, a de vocês dois, de pedirem a benção de Deus sobre o namoro de vocês, que agora se converterá num casamento. O casamento na igreja é uma doação, é uma entrega um para com o outro. A partir dessa celebração, vocês se pertencerão a si, a este casal, duas carnes que serão a partir do momento uma carne apenas. Eu, Rodrigo, te recebo, Mayara, por minha esposa. Eu, Mayara, te recebo, Rodrigo, como meu esposo. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria, na tristeza. Na saúde, na doença. E todos os dias de nossa vida. Música 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 Eu só quero paz Livre pra viver o que eu quero ser Agradecer 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 Cada dia quente que ainda vamos ter Nesse pôr do sol Celebrar Sem hora pra sair Nesse pôr do sol Celebrar Sem hora pra sair Eu tô de férias Desde que eu nasci Desde que eu nasci Durante Agradece Agradecimentos 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 I know you're the strong When you get all the time Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.